Salve salve família! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Chegou ao fim o casamento do Lucas Lira e Sunaika Bruna. Para quem não conhece Lucas Lira e Bruna são um casal youtubers, ele com mais de 14 milhões de inscritos e ela com mais de 3 milhões, que produzem vídeos de vlogs. O casal tem um filho de 2 anos. Nessa terça-feira 23 de maio, Lucas Lira e Bruna postaram um vídeo anunciando o fim do relacionamento de 9 anos. Eles também fizeram uma postagem juntos no Instagram para anunciar o fim. Confira! Tudo que é bom, dura o tempo necessário para ser inesquecível. Em respeito às pessoas que gostam da gente e admiram, viemos aqui contar que o nosso relacionamento chegou ao fim. Foram quase 9 anos de muito aprendizado, dedicação, respeito e amor, momentos incríveis, inesquecíveis, memórias que nunca vai ser apagadas. Tivemos o melhor presente que foi o nosso filho. Tomamos essa decisão juntos. Não houve traição, nem falta de respeito, antes que alguns especulem algo. Tem coisas que realmente não dão certo, mesmo a gente se esforçando e tentando de todas as formas. Não fiquem pedindo pra gente voltar. E volto a repetir, já tem algum tempo que estávamos fazendo de tudo pra que desse certo. Pedimos muito respeito, porque não tá sendo fácil e nem vai ser. O relacionamento de homem e mulher acabou, mas continua a amizade, o companheirismo, o respeito e o carinho. Temos um serzinho que é o nosso maior bem, pra educar, ensinar e criar. Obrigado por todo o carinho que tiveram com a gente todos esses anos. Lucas e Bruna. No vídeo o casal estão muito abatidos e Bruna não para de chorar durante todo o vídeo. Lucas anuncia que não gostaria de estar gravando o vídeo mas era necessário, em consideração aos fãs. Ele fala que há tempos o casal já estava vendo que não estava dando mais certo o relacionamento e de conjunto decidiram terminar. Lucas fala que eles não estão terminando brigados e que não é para os seguidores de ambos ficarem mandando mensagens ofensivas pra ele nem pra Bruna, porque eles não estão brigados. Bruna diz que eles não irão entrar na justiça pela guarda do filho, mas a criança vai morar com ela e o Lucas vai poder ver e pegar a criança quando ele quiser. Bruna vai continuar na casa que eles moram e Lucas vai procurar uma outra casa para morar. Vamos ver um resumo do vídeo. Gente, esse vídeo aqui é um vídeo que nenhum dos dois queria estar gravando, mas ele é necessário em consideração a todo mundo que acompanha o nosso trabalho. São quase nove anos de relacionamento e muita coisa aconteceu durante todos esses anos. Muitos de vocês chegaram até aqui, chegaram até esse canal por conta do nosso relacionamento, né? A gente precisa anunciar, precisa contar pra vocês. Isso não é de agora, tá? Vocês precisam entender que essa decisão que a gente tomou em conjunto não foi de hoje. As situações que foram acontecendo pra gente chegar nessa conclusão já tem bastante tempo. Eu tenho os meus pontos, a Bruna tem os pontos dela e ambos concordam que não dá mais pra gente continuar sendo um casal. Não dá mais pra gente continuar nesse relacionamento que eu considerava um casamento, né? A gente era namorado, mas eu considerava casamento porque era uma coisa muito séria. A gente tá encerrando um ciclo da nossa vida, mas eu queria que vocês soubessem que isso tá acontecendo da maneira mais respeitosa, da maneira mais correta, né? Porque a gente não tá brigando. Nenhum dos dois fez nada pra que essa decisão fosse tomada. É o que eu falei pra vocês. Foi um acúmulo, sabe? De várias coisas que vieram acontecendo que resultaram nisso. Continuo tendo o mesmo carinho, mesmo respeito, mesma admiração pela Bruna que eu sempre tive e vou continuar tendo. Eu sei que essa próxima etapa é muito difícil, vai ser muito difícil pros dois, mas eu não quero cortar nenhum vínculo com ela, não quero parar de falar com ela, quero continuar participando da vida dela, quero que ela continue participando da minha vida. E é isso, né? Coisas iniciam, terminam e se não tá bem a a gente. A gente tem que tomar uma decisão, né? Com respeito, claro, sempre. A gente teve muitos momentos bons, né? A gente tem o Noah, que foi o melhor fruto desse relacionamento. E o melhor presente das nossas vidas. E é uma coisa que esse vínculo nunca ninguém vai tirar. A gente hoje deixa de ser marido e mulher, mas a gente somos pais do Noah. E pelo nosso bem, pelo bem do nosso filho, a gente quer ter essa aproximação. O que não pode acontecer é a gente, né? Ficar empurrando. Colocar uma venda na frente dos olhos e não enxergar o que realmente tá acontecendo dentro do relacionamento. E foi isso. E é isso. E por muito tempo a gente meio que camuflou esses problemas porque não queria de jeito nenhum terminar. E assim, não tentei ficar deduzindo que problemas são esses, não fiquem julgando, por favor. Eu peço, assim, de coração que vocês entendam a nossa decisão e não fiquem tirando conclusões e julgando, sabe? Talvez a Bruna toque no assunto, ou eu toque no assunto, mas nunca pra... Atacar um ao outro. Nunca. Isso nunca vai acontecer de maneira nenhuma. Eu quero... Parte do público, né? Parte de vocês fiquem do meu lado e contra a Bruna ou fiquem do lado dela e contra mim porque isso não existe. A gente não... Não tá se separando. Obrigado. O que eu peço é o máximo de respeito com esse momento e com ela, tá? Como a Bruna falou. E comigo também. Só que você é uma pessoa... O comentário das pessoas acaba te afetando mais. Você leva mais em consideração uma opinião ruim, um ponto de vista negativo. Eu já sou um pouco mais blindado contra isso. Então por isso que eu peço respeito e compreensão com a Bruna nesse momento. Não fiquem cobrando ela sobre nada. Eu já vou falar tudo que eu tenho pra falar aqui agora. E se a Bruna quiser falar alguma coisa também, eu gostaria que ela falasse. Ela sabe disso porque eu já disse isso pra ela, mas a Bruna, ela é uma mulher incrível, sabe? Ela é uma pessoa maravilhosa, de um coração incrível. Foi uma mulher que mudou a minha vida, da água pro vinho. A Bruna foi minha... Minha segunda namorada, né? Eu aprendi o que era um relacionamento de verdade com ela. E... Todo o processo que eu passei num relacionamento, ela meio que foi a cobaia, né? Porque eu não sabia. Eu tava aprendendo. Então eu errei muito tentando acertar. Em outras coisas eu consegui acertar da mesma maneira que ela. Me corrija, tá? Se eu estiver falando alguma coisa que não seja verdade. A gente amadureceu muito, aprendeu muito, errou muito um com o outro durante o processo. Principalmente nos primeiros anos que a gente tava ali, né? Desenvolvendo maturidade e tudo mais. E hoje somos um homem e uma mulher, né? De 29, 28 anos. Uma cabeça completamente diferente daquela que a gente tinha quando a gente se conheceu. Muita coisa de positivo a gente tá tirando desse relacionamento. Eu não consigo nem listar o tanto de benefício que trouxe pra minha vida ter conhecido a Bruna e ter... E ter dividido a minha vida com ela. Tive a honra de ter a vida dela dividida comigo, né? De ter participado da vida dela. Admiro muito ela como pessoa, como mulher, como profissional. E isso não vai acabar porque a gente tá terminando. Então a partir de hoje eu vou seguir a minha vida, ela vai seguir a vida dela. Mas a gente continua com companheirismo, com admiração, com respeito. Eu tenho muitos vídeos pra soltar aqui no canal que eu já gravei. E vocês precisam saber disso, né? Porque são vídeos que eu gravei aqui na nossa casa. Inclusive alguns dos vídeos é vídeo em família. É vídeo eu, a Bruna e o Nula. A gente se divertindo, fazendo coisas juntos. E eu conversei com ela e a gente entrou numa conclusão que eu não tenho por que evitar de postar esses vídeos. Vou publicar todos os vídeos que eu já gravei. Não vou apagar nenhuma postagem que eu tenho com a Bruna. Nenhuma foto, nenhum registro, nenhum vídeo. O vídeo pedindo ele em namoro vai ficar aqui no canal. Porque foram momentos inesquecíveis e incríveis da minha vida que eu não quero apagar. Vejo muito casal terminando um relacionamento e se bloqueia. Apaga as fotos e apaga tudo que é registro. Porque não quer ver a pessoa nem pintada de ouro. Não é o nosso caso. Tudo que eu tenho com a Bruna de registro vai continuar existindo. Você vai apagar as fotos comigo? Não é, gente. Claro que não. Obrigado. Foi o que eu falei pro Lucas. É muito ruim isso. O que você falou é recíproco. Eu não vou apagar nada. Vou continuar trabalhando, fazendo minhas coisas. E o Lucas dá a mesma forma. Agora a gente... Cada um vai ter uma casa pra sustentar. Um filho pra criar. Só pra vocês saberem, a Bruna vai continuar morando aqui. Na casa que a gente tá reformando. Eu vou ajudar ela no processo que falta ainda da reforma. Eu falei pra ela que tudo que ela precisar eu vou estar aqui à disposição. Tem muita coisa da reforma que depende... Que eu resolva e eu não vou passar essa responsabilidade pra ela. Eu quero resolver. Não quero deixar ela sobrecarregada. A gente tentou enquanto conseguiu. E tentou por um bastante tempo. Não é de hoje essa situação. E chega uma hora que... A gente não tem força mais pra tentar, sabe? Eu acho que deu muito certo enquanto a gente tava junto. É. Porque assim... Eu não vou citar nomes, mas... Quantos casais de youtubers que vocês conhecem já se separaram e namoraram enquanto eu tava com a Bruna, sabe? Tipo, em nove anos, eu acho que a gente é um dos únicos casais que tá junto há tanto tempo. O único. O resto tudo separou, namorou, separou, namorou. Então a gente teve muita força pra tentar, persistiu. Algumas vezes a gente terminou e vocês não ficaram sabendo, mas foi coisa rápida, assim. Terminou, mas já no mesmo dia a gente se resolveu, quis tentar de novo. Só que dessa vez, os dois enxergaram que chegou num ponto que é a melhor decisão. Então a gente vai seguir daqui pra frente, cada um com a sua vida, mas mantendo esse companheirismo, né? No que eu precisar da Bruna, eu vou contar com ela, se ela puder me ajudar. Porque tem coisas que eu vou precisar, pelo menos no começo. Eu não sei viver sozinho, completamente sozinho. Vou ter que aprender isso tudo. Quando eu saí da casa dos meus pais, já na sequência eu conheci a Bruna. Então eu não tive essa experiência, não sei lidar com tudo sozinho. Vou ter que procurar um lugar pra mim, né? Pra poder morar. E eu sei que vai ficar essa dúvida na cabeça de vocês, já vou responder agora, tá? Sobre o Noah. Não tem coisa de juiz, não tem, ah, vai passar o final de semana só, não. Logicamente ele vai ficar comigo. A guarda vai ser minha guarda, né? Nem é guarda, mas ele vai ficar comigo. E o Lucas, quando ele quiser ver ele, quantas vezes ele quiser ver ele, ele tem total liberdade por isso. Porque igual eu falei, tá separando o casal, não. Os pais do Noah, do Noah. Uma coisa também que já é muito bom deixar claro, a gente não vai... Não vai pra juiz, a gente não vai mexer com nada de justiça. A gente... Divulgado. Vai decidir entre a gente mesmo que... Tudo que tem que decidir quando acontece uma separação. Os dois são de acordo que o crescimento foi dos dois, não foi só de um, não foi mérito só do Lucas, não foi mérito só meu. Sim. Então, todo esse crescimento que vocês acompanharam, que vocês viram, foram um casal. Os cachorros vai ficar com o Lucas. Eu sofrer, que nem uma doida, mas... Mas eu vou trazer eles aqui sempre que a Bruna quiser ver eles. Ficar com os cachorros foi um pedido meu, né? Eu pedi pra ela pra ficar com eles, porque o Slink, ele é muito, muito apegado comigo. A gente não vai separar o Slink e a Kiara. Não vai separar, não tem como. Tipo, deixar a Kiara com a Bruna e levar o Slink. Os dois vão adoecer um longe do outro, porque eles são muito parceiros, muito companheiros. Eu quero que a Bruna continue convivendo com eles do mesmo jeito que é hoje. Claro que não vai ser na mesma intensidade, mas sempre que eu puder e sempre que ela quiser, ou eu vou estar trazendo os cachorros aqui, ou ela pode ir lá onde eu vou estar morando. Ela vai ser muito bem-vinda lá, sempre que ela quiser ir. O Noah, eu vou estar buscando ele aqui pra poder ir pra lá durante a semana, né? Algumas vezes na semana. Vamos encerrar aqui. Mais uma vez eu peço a compreensão pra não ficarem julgando nada, porque não tem o que julgar mesmo. Só eu e a Bruna sabemos o que acontecia no nosso relacionamento e por que a gente tomou essa decisão. Muito obrigado a todo mundo que apoiou o nosso relacionamento durante todos esses anos, assim. Era uma força muito, muito grande que vocês davam pra esse casal, né? Pro Lucas e pra Bruna. Eu só tenho a agradecer todo o carinho, tudo de bom que vocês desejaram pra gente. Isso influenciou muito, positivamente, na nossa relação. E só tenho a agradecer. Muito obrigado mesmo. É isso e família. Infelizmente acabou o relacionamento, mas não o respeito pelo que podemos ver no vídeo. Podemos perceber que a Bruna está sofrendo muito. Não que o Lucas não está, mas ela está bem triste e abatida. E deu para perceber que eles ainda se gostam. Mas sabemos que só gostar não é o suficiente para manter um relacionamento. O que acharam? Deixa nos comentários, curte e compartilha e até o próximo vídeo.